Bater um papo com o Dudu. Bom dia, Dudu. Prazer ter você aqui, meu irmão. Bom dia, Dudu. Bem-vindo. Prazer. Você que tá assistindo aí, compartilha. Eu não consigo fazer todas as questões, as perguntas pra você, pra ir pro Dudu aqui, mas depois, com certeza, ele vai entrar lá, vai conversar e vai bater um papo. Dudu, vamos logo de cara falando desse grande encontro, desse grande evento. Tem um anúncio, uma arte aí, Lucas. Coloca a arte na tela aí, tá? Que é o encontro, né? Classic Car, né? Esse é um encontro que vai reunir diversos carros antigos, né? Fala um pouquinho sobre isso. O dia, como que vai funcionar? Bom dia, Jair. Bom dia, Júnior. JJ, pra mim é um grande prazer. Primeira vez estar sentado aqui. Eu sempre estou atrás das telas, né? Eu venho, acompanho aqui. É a primeira vez que a gente quer entrevistar você, Dudu? Primeira vez. Olha só. Primeira vez. Tô até que me sentindo honrado e gelado. Enfrentar esses dois aqui não é fácil, não, viu? Mas é brincadeira. Quero agradecer a todos os amigos que estão aqui na audiência, tá? Agradecer a Luciana que está aqui me acompanhando, o Carioca, os meninos aqui que fazem todo o trabalho aqui, que não é fácil, viu, gente? Não é fácil. A TV Senado está de parabéns. Eu já tive a oportunidade de parabenizá-los antes, mas ao vivo eu acho que é melhor. Enfim, a gente vai fazer esse evento aí. Tá aqui. Tá aqui. Ah, você já tem um aí, né? É aqui, ó. Todo mundo tem. Exato, que propaganda, hein? A gente está colocando como o primeiro grande encontro de carros antigos Classic Car em Ferraz. Eu já tive a oportunidade de ajudar a fazer dois eventos aqui. Já fiz outros três em Itaquera, só que na ocasião eu era até menor de idade. Ah, é? Já fiz festa Halloween em Ferraz, no antigo Ponto Quente, já fiz festa dos anos 50, porque quem me conhece sabe que eu gosto de antiguidades, né? E tudo que é relacionado a isso, eu tento trazer, resgatar, trazer e proporcionar para a cidade. E agora, a gente, o último que nós ajudamos a organizar aqui, se eu não me engano, foi em 2000. E de lá para cá, só porta fechada, porta fechada, não há nenhum incentivo. Tanto de empresários, de comerciantes, de poder público. E dessa vez a gente resolveu fazer no peito, né? Eu falei, eu vou encarar, eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade, eu vou pedir patrocinadores. E graças a Deus, deu tudo certo. Bastante, hein? A gente conseguiu fechar, acho que com 22 ou 23, tive ligações de outros comerciantes me cobrando. Poxa, Dudu, por que você não veio aqui? Seria uma honra, né? O próprio Grupo Cenário, eu não sabia que eu poderia divulgar a imagem de vocês, né? Peço perdão, peço desculpa. Não, sem problema. E no contrato que eu fiz com os empresários comerciantes, eu pautei que eu estaria aqui dando entrevista, né? E faria um jabá deles também, né? Não, tá certo. Com certeza. Tudo bem. E minha história com o carro antigo, não sei se eu posso falar ou não. Pode, pode falar. Começou desde cedo, com 11, 12 anos, folheando revistas do meu pai, né? Eu tenho 38 anos, sou morador de Ferraz minha vida inteira. Meu pai veio de Portugal ainda criança, antes dos 10 anos de idade, não sei ao certo. Faleceu, eu tinha 4. Meu pai ajudou a construir essa cidade, era muito conhecido aqui. Inclusive tem uma rua na Vila São Paulo que se chama John Lennon, que foi em homenagem ao meu pai, porque ele era o Motinha. Ele é o verdadeiro Motinha, né? É o seu pai? É, era o meu pai. Eu uso o do Motinha porque muitas pessoas relacionam a minha imagem com ele através do nome. E na época ainda, João Saraiva era vereador, se eu não me engano, na época que o vereador não era remunerado. Imagina se hoje teriam tantos, teriam 400 e tantos candidatos aí, né? Pré-candidatos, se não fosse remunerado. E o João Saraiva me contou, ele falou assim, ele falou, Dudu, nós fizemos essa homenagem para o seu pai, que o seu pai era um bitomaníaco, todo mundo conhecia ele em Ferraz. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer o que eu vou dizer para vocês, meu pai era o banqueiro do jogo do bicho aqui em Ferraz. Eu não tenho problema nenhum, porque o jogo do bicho está aí, todo mundo joga, quem não joga conhece o cara que está na padaria, que está no mercado, que está na praça fazendo o jogo. Se alguém encontra o tigues na rua, eu garanto que vai lá abraçar, porque é muito conhecido também, é o banqueiro daqui. Enfim, isso é bem relativo, não tem problema. E através disso ele foi muito conhecido. E aí ele deixou umas revistas para mim, porque ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E como eu disse, estou com 38, e eu me apaixonei especificamente por um carro daquela revista, que era um Dodge, um Charger RT. Cara, eu devia até ter trago a revista, eu esqueci. E aí tem um amigo meu, Rodolfo, hoje ele é muito amigo meu, quando eu tinha 13 anos, eu morava do outro lado da linha, na Vila Andeyara, na Rosa Fares, um pico bem alto. Aí eu ouvia o Dodge dele, aí ele descia, o viaduto, eu ia lá no fundo de casa, ouvia. Aí ele passava na rua de baixo, eu corria para a área de casa, e vi o Dodge dele passar. E aquilo me encantava, um Dodge velho, cara, nos anos 90, mais velho. A lanterna traseira dele era um plástico de Coca-Cola, verdade, cara, verdade. O carro não valia nada, as pessoas te davam, né? Cheguei a ter Dodge é troco de televisão, caixa de madeira. E por fim, um dia eu resolvi seguir ele, com 13 anos de idade. Peguei minha bicicleta e pau, fui atrás dele. Aí descobri que ele fazia esse itinerário todos os dias, por conta da oficina dele. Ele mora no mesmo local, ali perto da quadrinha, ali da Vila Correia. E aí ele trabalhava na 3 de Maio, tinha uma oficina lá. Aí segui, fui lá conversar com ele, falei, poxa, eu adoro esses carros e tal, posso ver. Aí ele tinha outros carros antigos. Que legal! Isso entrou na minha vida. E com 15 anos eu comprei o primeiro escondido. Eu já trabalhava na farmácia, trabalhava na Esquina da Fé. E guardando grana. Falei, meu, vou juntar, porque meu sonho era aquele, né? Com 15 anos eu comprei. Minha mãe, até o Mauro Lameirinho, acho que está assistindo aí. Com 15 anos de idade eu bati no portão da casa da atual esposa dele. Na época, acho que eles namoravam ainda. Na frente do antigo verando oscilar, onde era o rosado, você cruzava direto e subia a Fanganiela, ali. Deputado Pedro Fanganiela. E eu fui subir ali, bati no poste, do poste eu entrei dentro da casa dela, né? E ó, corri, fui embora, né? Fui embora correndo. E aí minha história com o carro foi aí. Foi uma paixão, cara. Chega a ser platônico, né? Hoje já foi muito prioridade na minha vida. Hoje eu não tenho mais o carro, porque está um custo muito alto. Chega a beirar 100 mil reais. Nossa! E eu tive minha filha que faleceu, tenho meu filho que é especial. Então eu tive outros gastos prioritários, né? Então eu tive que me desfazer. Mas a vida é longa, eu sou novo. Com certeza, com certeza. Águas vão rolar, né? Eu vou ter outro carro antigo na garagem. Mas a paixão é... Que história bonita, viu? Eu não conhecia não. Muito legal você ter confidenciado e falar com a população que nos assiste aqui sobre algo bastante pessoal. Sim, sim. Muito legal. E dá para se ver que você está fazendo um projeto, então, que não é simplesmente... Porque assim, Gina, é bom a gente tocar nesse assunto. Eu preciso tocar nesse assunto porque eu senti vontade de falar. O Dudu, há pouco tempo atrás, ele anunciou oficialmente que será um possível candidato a vereador por nossa cidade, juntamente com o grupo do Dr. Rafa Junho. Todo mundo conhece isso. Correto. E aí, o que acontece? A gente percebe que toda vez que chega a próximas eleições, as pessoas se aventuram a fazer coisas para poder chamar a atenção da nossa sociedade. Pessoas que não sabem nada sobre o assunto e, às vezes, se aventuram até para poder ganhar simpatizantes. Isso é democracia, as pessoas fazem todo o direito. Mas nesse caso específico, é muito interessante a gente saber e ficar sabendo sobre essa história dele, que esse amor, essa paixão, até pelos carros antigos, aí vem desde criança. E é muito bonito que ele se dispõe a fazer um trabalho desse, sendo que aqui na região eu não conheço ninguém que faça. E ele conseguiu aí agaraiar muitos apoios e, com certeza, será um grande evento aí para a nossa cidade. Dudu, fala um pouco agora do evento específico, como faz para as pessoas participarem, qual que é o dia, se está vendendo, se é gratuito, como que é. Bacana. Eu não sei se vocês preferem que eu olhe para a câmera, se eu olho para vocês. Tanto faz. Estou novo aqui, hein, galera? Isso, que eu vou ficar à vontade. Enfim, lá é um evento gratuito. Nós pedimos cada veículo participante, carro antigo, década de 80 para baixo, que leve 2 kg de alimentos. A gente costuma dizer nem sal, nem açúcar, mas eu acredito que as pessoas hoje em dia têm consciência e já não leva mais, né? Porque nós vamos fazer uma doação para algumas instituições. Está normal, Lucas? Caiu a internet? Não está normal? Desculpa. Pode falar. Tanto a entrada para veículos é gratuita, quanto para a família, que isso é um evento família. Quem nunca foi, pode ir. Algumas pessoas me questionaram na rua, falaram, pô, mas é uma bagunça, é som. Eu falei, é outro público, gente. Acho bacana evento de carro rebaixado, de carro tunado, de carro de som. Esse é um evento totalmente diferente. Diferente. É somente carros clássicos, carros antigos. É um evento família, de fato. Nós vamos ter lá, cada visitante que doar 1 kg de alimento vai concorrer a um vale tatuagem no valor de 150 reais. Que legal. E nós teremos também alguns sorteios, surpresas, na data, no dia. Oh, muito bom. Ele vai ser dia 3 de outubro, pertinho. Um dia depois do dia das crianças e um dia antes do aniversário de Ferraz. Esse é o presente que eu estou trazendo para Ferraz de Vasconcelos. Vai ser no estacionamento do Tenda. Foi algo um pouco difícil de nós conseguirmos. Mas eu já fiquei, eu tive algumas portas fechadas para poder organizar um espaço público. Devido justamente ao que você falou, acredito eu, né? Eu recebi alguns não nessa parte aí de tentar, porque eu estou trazendo, eu acho que uma cultura, um evento, algo para a cidade. E eles estão me enxergando de outra forma, de um lado político, né? Isso. E acabou algumas portas fechadas, eu falei, nem que eu faça na rua da minha casa, dentro da minha casa. Eu vou fazer, na garagem da minha casa. E graças a Deus aí com o Tenda deu tudo certo. Nós vamos ter lá o Foodtrux, né? Vai estar o Clebão, que é nosso parceiro. Clebão. Bom dia, Clebão. Clebão é fera, né? É o salvador nosso das madrugadas, né? Vai ter o Dr. Cachaça, que é o Fernando. Ele vai estar vendendo chope lá. Ah, é? É. Ele tem um Beer Truck. Gostou, né, Júlio? Ele tem um Beer Truck. Se o Júlio estiver lá, eu vou pagar seu chope, viu? Vou fazer questão de... Leva dinheiro então, viu, Doutor? É, né? Nós vamos ter premiações lá. Carro original, R$300. Carro original são os carros mais próximos de placa preta, ou carro placa preta mesmo. Nós vamos ter os jurados capacitados. Pessoas que entendem do assunto, tá? É, o customizado também, R$300. E o hatch look, que está muito em alta, muito na moda. E... Que seria esse veículo da esquerda, por exemplo. Ah, sim. Eu já ia perguntar o que era hatch look por a polícia aqui. Na verdade, assim, vem de hot hold, né? São... É uma onda americana, né? E a galera... O brasileiro, como é apaixonado por carro, né? Então, eles aderem tudo que é bom. E... Cara, é isso. Não tem muito segredo. A população ir lá ver carros icônicos. Qual que é o dia, Doutor? Dia 13 de outubro. Carro década de 20, década de 30. Eu tenho parceiros, eu tenho conhecimentos de clubes da minha... Como eu disse, desde os 13 anos eu estou envolvido. É... Grandes clubes de carros antigos vão estar participando. Eu já tenho muitos carros. Eu tenho a página que eu criei do evento. Eu tenho carros, aos poucos eu estou colocando. Que estão... Fidelizando já a presença, né? Estão confirmando. É... Uma outra coisa interessante que eu queria dizer aqui. Eu ajudei a fazer três eventos em Itaquera, de carro antigo. O último eu tinha 17 anos. E... A Dali saiu hoje o maior encontro de carro antigo do Brasil. Que é em Água de Lindóia. Que é da família Abonate. Que é o Hélio, o Hélio Júnior e o Mingo. O Mingo e o Hélio, o pai, são irmãos. E o Júnior é filho e sobrinho. E... Nós fazíamos junto. Eu tenho um Fly, cara. Que era uma folha de sulfite dobrada. Com o impresso. Que nós fazíamos na impressora. E saímos distribuindo. E o Rodolfo, que é esse meu amigo do Dodge. Me colocou nesse caminho. O Alex Baxman. Que são as minhas referências, né? O Alex Baxman é o cara mais maluco. Que acho que existe em Ferragem. Mas, como sério, vocês devem conhecer, né? Eu conheço. E... E... São minhas referências do bem. É... É... Nesse lance de carro. E dali desse encontro de Itaquera. Hoje nós temos o maior... Eu acredito que... Quem conhece pouco de carro. Sabe que tem um encontro de quatro dias. Que... Se você hoje entrar no seu... Nos hotéis lá. Você não consegue reserva. Que é em março. Pra você ter uma ideia de como é grande o evento. Então, eu fico feliz de ter participado. De ter ajudado a construir isso. O... 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 A família Bonatti vive de... Desculpa. É... Vive disso. Vive de venda de peças de carros antigos. De carros antigos. De fazer evento. Porque o evento deles é uma... Gramatura muito grande. Eles cobram os veículos pra entrar, né? De... Mas, enfim. Eu fico feliz de... De... De ter uma bagagem dessa, né? E de poder mostrar um pouco pro... Pra galera. Não tenho dúvida que será um grande evento. Um grande encontro aqui em Ferradivas Concelos, né? Voltando dia 3 de outubro. 9 horas da manhã até as 16 horas. É muito importante ali. No tendo atacado aqui em Ferradivas Concelos. Concelos, você... Eu vou lá no dia fazer a cobertura, com certeza, né? E o Júnior vai lá só pra olhar o shopping, né, Júnior? Eu vou com toda... É aqui na Avenida Júnior Quadros, não é isso? No tendo daqui. Entrada franca, viu, pessoal? Um evento pra família. É... Parabéns a Ana Paula. Disse assim, Júnior acaba de ganhar um doce. Olha o sorriso da criança. Verdade. Pra gente finalizar, eu já quero mudar só um pouquinho a pauta, se você me permite. Claro. Eu vou até dar uma apimentada aqui num assunto bastante interessante, que a gente já... Em breve, vamos lançar aí o programa, né? Estrear o cenário debates. Tá todo mundo perguntando. Eu, na realidade, pra mim, já teria que ter estreado. Mas eu sou muito delicado com as coisas. Eu sou cuidadoso com as minhas coisas. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto das coisas perfeitas. E nós estamos terminando a acústica. Falta só 10% agora pra terminar. O som, né? O sistema que nós compramos, equipamentos já chegaram. Falta só duas peças pra chegar. A câmera também já chegou. E nós vamos montar uma baita estrutura lá pra poder fazer essa estreia. Tô convidando algumas pessoas. O prefeito da cidade, o Zé Beruda, ficou de dar resposta. Se ele virar na estreia. Mas, independente do Zé, nós vamos fazer um trabalho muito legal. Por que eu tô dando essa introdução no que eu vou perguntar aí pro Dudu? Nós sabemos aí que nós estamos às portas, né? A véspera das eleições municipais. Existem vários nomes se colocando à disposição pra disputar as eleições pra prefeito, principalmente. Um deles faz parte do grupo do Dudu Botinha, que é o doutor Rafu Júnior. Faz tempo que não vem no programa. O dia que ele quiser, tem as portas abertas conosco aqui. Ele sabe disso. A minha família gosta muito do doutor Rafu também. O que eu quero perguntar, Dudu? Eu não sei se você tá sabendo. Chegou ao meu conhecimento. Eu não vou falar qual foi o instituto, a pesquisa. Porque a gente não tem atualização, até porque não tá registrada essa pesquisa. Porque eu acredito que pesquisar um ano antes da eleição, como nós estamos mais de um ano, eu acho que é muito precoce. Mas causou um alvoroço totalmente aí na internet, porque parece que um grupo da política, um dos grupos que vão disputar as eleições aí pro ano que vem, encomendou a pesquisa e, segundo essa informação, o doutor Rafu estaria muito bem nessa pesquisa. Parece que até na frente aí. Eu conversei com algumas pessoas de outros grupos, dizendo que viu a pesquisa, mas não acredita e tal. A pergunta pra você é o seguinte. O doutor Rafu já tá trabalhando há muito tempo na cidade. Todo mundo sabe que ele começou a trabalhar mais de três anos com o projeto dele nos bairros. Isso ganhou bastante notoriedade. Alguns outros candidatos, que eu não vou soltar o nome, quis insinuar coisas contra o doutor Rafu, até percebendo essa tendência de crescimento, né? E você faz parte aí, a gente vê que muita gente acompanha você nas mídias sociais, muita gente gosta do doutor Rafu. A pergunta é bem simples, vocês sabem que vocês vão enfrentar aí uma pedreira pela frente, ainda mais quando se diz essa época agora de tecnologia digital, que as pessoas gostam de denegrir. O doutor Rafu, na sua opinião, você anda bem próximo, tá preparado pra enxurrada de coisas que viram? Porque, assim, ninguém chuta cachorro morto, ninguém chacoalha árvore que não dá fruto. Você acredita que o grupo de vocês tá preparado? Como que é o dia a dia do doutor Rafu, tendo em vista aí um monte de gente aí, que já começaram a falar coisas contra, aí vocês sabem o quê, contra o doutor, e sabemos que ele não recuou, e ainda tá com o nome à disposição pra disputar as eleições de 2020. Bom, Jair, esse é um tema que eu tenho propriedade em dizer, porque é diário pra nós. Nós temos esse tipo de abordagem, e quem acaba acompanhando, vendo um pouco o trabalho, isso já é página virada muito rápido, né? Preparado nós estamos, o meu amigo doutor Rafu, Júnior, é bom frisar isso, que algumas pessoas pouquíssimas não sabem ainda que o pai faleceu, né? Enfim, eu mesmo já cheguei a questionar, doutor, você tá preparado? Falei, porque Ferraz é punk, cara. Ferraz é um jogo muito sujo, eu particularmente nunca tive muito infiltrado na política, já ajudei alguns candidatos, simbolicamente, já ajudei a lançar um, que hoje é um vereador aí forte na cidade, lá no passado, quando ele veio pra cidade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem problema, daí meu amigo, enfim, e nós sabemos o seguinte, o doutor tem um trabalho social desde o final de 2015, e por conta desse trabalho social, foi inevitável as pessoas conhecerem e gostarem dele. Certo. A política veio depois desse trabalho, porque as pessoas aclamavam ele pra isso. Eu cheguei, eu cansei de ver, as pessoas falaram, poxa, doutor, vem nos ajudar, vem nos ajudar, nós precisamos de uma cara nova, nós precisamos de ninguém com vício político, nós precisamos de uma equipe nova, chega dessa velharia, né? Apesar de que, e Ferraz é desse tamanho, cara, é difícil você entrar na política e não ter ninguém ao seu redor que não seja da velha política, porque as pessoas em Ferraz gostam de política. Eu acredito que a maioria goste. E o doutor já enfrentou alguns comentários pejorativos, algumas montagens, e eu falo pra ele, eu falei, doutor, levanta a cabeça, você não tem rejeição. É fácil falar que, mal de você, por A, B ou C, quando você não tem rejeição. Eles não têm o que dizer, e aí acabam inventando, volta aquele lance dos fake news. Eu faço feirão de fake news aqui, eles mandam, eu faço um Black Friday, aceito todos de uma vez. E deixa, eu falo, se se comportar, vai ficar no meu Facebook. Se falar alguma coisa que eu não goste, eu excluo, eu nem respondo. Eu só respondo quando a pessoa põe a cara lá, mostra quem é, né? E eu acabei ensinando isso um pouco pro doutor. Eu gosto muito do perfil político dele, porque ele nos ouve. E, de repente, você passou um detalhe pra ele, você, você, se depara com ele, é, falando aquilo que você ensinou pra ele. Quem sou eu, perto do doutor Rafun, né? E é porque, querendo ou não, o cara seguiu a vida dele, Ed Ferraz, nasceu em Ferraz, cresceu, mas ele foi estudar, ele seguiu um outro caminho. Eu já o conhecia, estudei com a irmã dele, e, e ele retornou, porque ele, ele confidenciou a mim o seguinte, ele falou, Dudu, eu preciso fazer alguma coisa em troca pro Ferraz. Se eu sou médico hoje, se minhas irmãs são médicas hoje, é graças a essa cidade. Graças a clínica do meu pai ali. Graças ao meu pai ter sido quatro vezes vereador aqui. Ninguém é vereador quatro vezes se não é bom, né? Então ele falou, é a forma de eu retribuir, porque o caos chegou. E eu, confesso que eu fui meio que alfinetando ele na internet, já tivemos até um, um passe eu e Jair aqui, né? Porque, o gostoso é isso, é ter uma coisa democrática, um respeito, e estamos aqui um do lado do outro, somos amigos, grandes amigos, né, Jair? E com o doutor Rafun não foi diferente. Porque eu tava desgostoso da política de Ferraz, eu não queria nem saber. Eu falei, eu vou dar uma cutucada aqui, vamos ver se esse cara é a mesma coisa, vamos ver se ele é realmente um novo, vamos ver se é só uma onda, se é uma nuvem. E por fim, quando eu fui, aceitei o convite dele de conhecer o trabalho, eu fiquei encantado. quem conhece o doutor Rafun, ele é um cara que é sensacional, espetacular. E resolvi caminhar com ele. Dos nomes que nós já temos aí, foi o que eu falei, não, tem outros que são meus amigos, não tenho problema pessoal, político com nenhum deles, mas eu não apoiaria, não entraria. E nessa de eu levar o doutor Rafun pra conhecer as pessoas, ele falou, cara, você tem potencial, eu preciso que você me ajude de outra forma. Eu falei, como assim doutor? Ele falou, você tem que ser um pré-candidato. Aí eu falei, poxa doutor, não sei, talvez não esteja preparado. Ele falou, não cara, vem, vamos embora. Aí eu conversei com a minha esposa, um beijo, Tabata, te amo, Duduzinho, meu filho. E eu falei, meu, vou encarar doutor, vou encarar. Tive o consentimento da minha esposa, pra mim, no meu coração, eu já fiquei feliz do convite dele, eu falei, eu vou aceitar. E eu falei, doutor, a gente tem que se preparar porque vai ser pedreira. Eu falei, o jogo é sujo, eu espero que eu partir de mim algo, ataque mentiroso, ou sei lá, qualquer tipo de coisa pejorativa contra os pré-candidatos que já são meus amigos ou os que não são, os que eu nem conheço, não vai partir. Eu espero que seja recíproco, né? Porque, é o que eu disse, se não pôr a cara, pra mim vai ser irrelevante. Entendeu? Se pôr a cara, a gente tenta democraticamente conversar, né? Muito legal o bate-papo aí com o Dudu Motinha, né? Claro que o tempo já passou bastante, mas é porque eu comecei muito tarde, já tenho uma hora e vinte de programa. Com certeza, como ele é um possível candidato, um pré-candidato aí, a vereadora da nossa cidade, com a estreia do novo programa, nosso cenário debate, com certeza eu irei convidá-lo pra poder participar num dia aqui, pra poder falar um pouco mais suas ideias, né? o que ele pensa da nossa cidade. Agradecer a audiência de todo mundo que está me assistindo aqui, nos assistindo, é muito importante sempre esse bate-papo, essa interação. Desejo boa sorte pra você nessa caminhada, que não é fácil, né? Eu até costumo dizer que a minha mulher, né? Ela nunca foi a favor que eu saísse candidato à vereadora, saí uma vez só na minha vida, foi na última eleição, tive perto de 700 votos, fui muito bem votado. Eu peguei um certo desânimo de sair candidato, até por conta dessa sujeirada que a gente enfrenta. Nós levantamos no dia da eleição, na rua da minha casa, espalharam no bairro do fake news, que até dentro da minha Bíblia está esse papel, até hoje que a minha mulher fez questão de guardar, que ela sempre ora, não pra mal pras pessoas, mas pra que Deus possa confortar e alertar essas pessoas que têm esse desejo ruim de levantar e de criar coisas ruins pra poder atacar as pessoas. Isso, eu me confesso que me desanimou muito, as pessoas falam, ah, o Jair está dizendo que não é candidato pra poder depois vir candidato. Gente, vou falar uma coisa pra você, a minha vontade hoje não é ser candidato mesmo, é o que eu tenho no coração não é ser candidato. Minha mulher, que é aquela que falava pra mim não ser candidato no passado, que não queria, é ela que fica me motivando agora, mas eu não estou decidido, não sei se eu serei candidato de verdade, porque o que eu gosto é trabalhar dessa maneira aqui, passando comunicação. Mas se lá na frente a cidade entender que eu tenho algum tipo de condição ou potencial, a gente, só que assim, eu costumo dizer lá em casa, a política está tão suja, eu acho tão bonito quando pessoas colocam apenas o nome, não precisa se vender pra ninguém, não precisa querer barganhar, não precisa atacar ninguém e colocar o nome, e se a pessoa, se a população decidir, ela escolhe. Então, quando eu digo isso, vocês que são aí dirigentes partidários, acho que como eu já tive 700 votos, algumas pessoas me procuram e é natural, porque 700 votos não dá pra jogar fora. Quando eu falo que eu não serei candidato, não é pra poder me cacifar, pra poder me engrandecer, nada disso, é porque não tenho no coração de verdade essa intenção. Mas se um dia eu for candidato, ou se tiver que apoiar alguém, com certeza vai ser nessa linha de pessoas do bem, de pessoas que querem o bem aí pra nossa cidade. Dudu, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, fiquei muito contente que você veio aqui no nosso programa, parabéns aí pela iniciativa deste evento, tenho certeza que será um sucesso. Conte com a gente na divulgação até lá, tá bom? Suas considerações finais aí pra quem está assistindo. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, porque se eu estou aqui é graças a Ele. Eu sou uma pessoa, eu sou cristão, eu acredito que, eu costumo dizer que eu não sigo religião, eu sigo a Cristo, eu falo, Ele é o cara, porque Ele é espetacular. Eu sou grato tudo a Ele. Eu já fico um pouco emotivo aqui, eu vou agradecer a minha família. Amém. Em paz. Toma água, cadê a água do Dudu? Tá aqui, tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu quero agradecer a minha esposa, a Tabata, que, junto a ela, Deus nos deu o nosso filho, que é o Duduzinho. É uma criança especial. Eu fico feliz que Deus me deu ele assim. Já tive uma filha que faleceu também. E Jesus é perfeito, cara, porque Ele transformou a minha vida. Sabe? Ele, através da minha filha ter falecido, Ele começou a trabalhar na minha vida. Ele tá continuando com o Duduzinho. E eu quero agradecer. Eu sei que um dia ele vai ver isso. Ele vai ouvir, vai entender. E dizer o seguinte, cara. Vocês estão falando de fake news, nem... Eu era consideração final, mas eu vou só aproveitar. Meu filho tem dois anos e seis meses. Dos bastidores, aí já chegou até mim, até a pessoa que falou. Eu sou pai do Duduzinho há dois anos e seis meses. Eu sou um pré-candidato desde março. Então, meu filho veio antes da política. Então, eu não uso o meu filho pra fazer política. Tem gente falando isso? Tem. 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 Eu parei um pouco de falar do meu filho, de mostrar o progresso dele, por conta disso, que me abalou. Aí eu falei, não, cara. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque as pessoas me pedem pra falar como que ele tá. Eu tenho duas amigas que conseguiram falar na internet que tem filho especial. Um tem seis anos. Ela escondia isso pra dentro dela. Depois que eu comecei a mostrar o dia a dia do meu filho, ela se sentiu motivada. Então, gente, eu jamais vou fazer esse tipo de política. Meu filho veio muito antes. Enfim, eu quero agradecer a Deus, minha esposa, meu filho, a família da minha esposa, a minha irmã, meu cunhado, todos os meus amigos que estão assistindo, a Luciana, que tá aqui, que é uma parceira, o Leandro, o Carioca, que tá aqui, também me ajudando bastante, a toda a minha equipe. Eu tenho algumas pessoas que acreditam em mim. Planabilizar todos os patrocinadores desse evento, porque o Jair trabalha com isso, ele sabe que não é fácil. Eu tive aqui 22 pessoas que acreditaram e sem elas isso não estaria acontecendo. Porque não teve um aí que não teve que pôr a mão no bolso. E hoje em dia, pra pôr a mão no bolso, não é fácil. E pra acreditar num evento que Ferraz não tem, é pior ainda, né? E todos os telespectadores, todos os políticos, os não políticos, eu acredito em todos vocês, eu acredito que todo ser humano merece uma segunda chance, eu não sou melhor que vocês, o Dr. Rafu não é melhor que ninguém, mas eu estou colocando na balança a atual política da cidade. Tantos casos de prisões, de envolvimentos, de impugnação, então eu acredito que eu estou no caminho certo, tá? Desculpa eu estar dessa forma aqui, porque quando mexe no sentimental é complicado, né? E, enfim, agradecer vocês aqui pela oportunidade, parabenizar mais uma vez o Grupo Cenário, e estou à disposição, e muito obrigado.